Vemos cada vez mais a família ser exposta a um dilúvio de tragédias e males, causando dores e sofrimentos. Diante dos ataques do mal, essencial o papel de ao menos um intercessor para atuar em favor de quem está a correr perigo dentro de casa. Quando intercedemos e apresentamos a nossa família a Deus, alcançamos a proteção e salvação para todo o nosso lar. Pela fé noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca. Convidamos você a participar de Semana da Salvação da Família. Prepare fotos, peças de roupa ou nome escrito em um papel de seus familiares e por meio da sua intercessão, pela fé, haverá salvação de toda a sua casa. Neste domingo, 6 de março, Semana da Salvação da Família. Para os que desejam salvar a sua família, especialmente às 7 horas da manhã, na FETV, canal 695, TV Cabo, canal 54, TV Miramar, canal 709, Rádio Essencial 96.1 FM, Rádio Online Nosso Tempo ou no Facebook e YouTube da Igreja Universal Angola. E em 18 horas, através da FETV, no canal 695, o Pela Rádio Nosso Tempo. Igreja Universal do Reino de Deus, há 30 anos em Angola.